Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar o quiabinho na tomate para vocês, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, dar aquele like para ajudar na divulgação do nosso canal, fazer essa receita e me marcar lá no Instagram, arroba Ruth Cigari. E é isso gente, vem comigo. Vamos ligar o fogo, adicionar uma colher de margarina ou manteiga. Dá uma derretidinha. Agora é só colocar uma cebola pequena ralada. Dois dentes de alho amassados. Aí vamos dar uma fritadinha. Prontinho, já deu uma refogadinha. Agora eu vou acrescentar duas tomates picadinhas. Um caldo de galinha ralado. Um pouco de coentro que não pode faltar nessa receita. Eu vou deixar dar uma murchadinha na tomate e depois vai acrescentar o quiabo. Prontinho, agora eu vou acrescentar 500 gramas de quiabo. O meu quiabo está congelado, mas pode ser o quiabo fresco, tá? E agora é só envolver todo o quiabo na tomate. E agora é só envolver todo o quiabo na tomate. Eu vou colocar suco de um limão. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Lembrando que o sal é a gosto. E agora é só deixar tampar até o quiabo amolecer bem. Ficar bem gostoso. Prontinho, gente. Se você não gosta da barba do quiabo, na tomate com limão, ele tira tudo. Prontinho. Prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ele fica bem macio, tá vendo? Bem maciozinho, bem cozidinho. Agora, colocar um verdezinho pra dar um toque bem bonito no nosso quiabo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.